Aqui a informação não para, vamos à nossa redação. Já está posicionado Estevam Olimana, tem notícia boa sobre a nossa cidade de Blumenau. Que notícia é essa, hein, Estevam? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Tem notícia boa, sim, porque é um ranking feito pela empresa que é responsável pelo selo Great Place to Work, na tradução para o português, um ótimo lugar para trabalhar. Foram 50 empresas catarinenses conceituadas nessa lista e 15 estão aqui na região do Vário do Itajaí. Nós temos, por exemplo, a ViaCred Alto Vale de Ibirama, o Grupo Kili de Pomerode, ConstruColor, Premiersoft, Central Aylos e várias outras empresas que despontam bem nesta lista. Esse resultado é realizado por um levantamento com uma pesquisa que avalia fatores como clima organizacional, credibilidade e respeito e também todos aqueles outros fatores que acabam impactando positivamente no ambiente de trabalho para os funcionários. E aí a empresa recebe aquele selo GPTW, né, que é muito famoso, principalmente na internet e também é um dos grandes, digamos assim, recursos que as empresas têm na hora de contratar novos funcionários. Alexandre, com você no estúdio. Muito bem, valeu então, Estevam Limana, com a informação aí a respeito aí destas empresas também. E aí, com o darfo?